Olá, começando mais um podcast, a nossa conversa gostosa, solta, animada aqui no portal Ame-se, que você já conhece. Aqui sempre um assunto de interesse direto das mulheres. Todos os serviços que o Estado oferece para as mulheres, mas também as discussões importantes que dizem respeito a nós. E hoje eu trouxe aqui três grandes representantes do esporte, mulheres paranaenses que brilharam no Brasil inteiro, que brilham fora do Brasil e elas vão contar para vocês aqui várias experiências. Estão com as carinhas aqui quietinhas, até parece, porque estavam batendo papo, uma tagarelice antes da gente começar. Então, gente, eu vou conversar com a Luca Glazer, que é triatleta, a Joyce Batista, que é jogadora de basquete, e a Mari Santilli, que faz paracanoagem, atleta da paracanoagem. Eu começo perguntando para cada uma de vocês, vamos lá, fale um pouco de você primeiro, Joyce, para o público que está te ouvindo ou que está assistindo a gente possa se lembrar de você. Então, vamos lá, eu sou, eu fui, né, não sou mais jogadora de basquete. É sim, porque uma vez é para sempre. É verdade, é que assim, porque eu não jogo mais, mas continuo no meio do esporte, mas eu joguei basquete durante vários anos da minha vida e joguei na seleção brasileira, fui campeã pan-americana, o famoso pan de Cuba, né, que todo mundo fala do Fidel até hoje, é incrível isso que as crianças falam, né, e a memória viva desse campeonato é muito legal. Estive na Olimpíada de Barcelona também, né, e como atleta, eu acho que eu pude participar de todos os campeonatos que um atleta almeja e sonha participar. Eu participei, comecei novinha, comecei com 11 anos. Nossa, muita coisa. É, fui, fui convocada para a primeira seleção brasileira, eu era atleta do Paraná, jogava no clube aqui de Curitiba e depois resolvi seguir carreira e fui para o interior de São Paulo para continuar jogando. Então, fui campeã sul-americana, pan-americana, joguei mundial, campeonato mundial, pan-americano, Olimpíada. Então, tudo aquilo que a gente sonha quando você é criança lá e quer estar participando, eu participei. E que marcou uma equipe que marcou muito a história do basquete brasileiro, né, porque na época, meu Deus, como chamou atenção tudo o que vocês fizeram. Isso, exatamente, né, para quem não lembra, a equipe de Hortência, Paula e Companhia Limitada, eu fazia parte dessa equipe. Então, marcou muito, né, é uma pena que nunca mais se conseguiu, né, manter. E nem manter o legado, né, não ficou. A gente hoje luta bastante pelo basquete brasileiro, principalmente feminino, mas não tem tido essa resposta, esse crescimento por uma série de fatores. Uma série de fatores que a gente vai comentar aqui nesse nosso bate-papo de hoje, não só do basquete, mas do esporte de um modo geral. E nessa época o Paraná tinha um papel muito importante, a gente vai voltar nisso. Porque o Paraná, gente, era um centro de formação de grandes atletas, né. Eu era repórter nessa época e foi uma época muito marcante. Luca Glazer, fala um pouquinho agora sobre você, gravidinha, linda. Oi, pessoal, eu sou a Luca Glazer. Sou triatleta, né, comecei triatlon com nove anos, ainda um pouquinho mais nova que você. Naquela época o triatlon eu tinha que explicar para todo mundo que era triatlon. Então, você faz teatro? Que peça você vai atuar? Não, é triatlon, natação, ciclismo e corrida. Hoje em dia, graças a Deus, o esporte já está bem conhecido. E também tive uma carreira, assim, como eu comecei muito nova, tinha que esperar a tridade para poder competir algumas distâncias. E o triatlon tem isso de distâncias, né. Então tem a distância olímpica, que é 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 de corrida. E tem o Ironman, que é o que eu me especializei em 2013. Com 22 anos eu fiz o meu primeiro Iron. O Ironman, para quem não sabe, é 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bike e 42 de corrida. É loucura, gente. Faz tudo num dia sem parar. Com quantos anos? 22? 22. Tudo no mesmo dia, né. Na minha primeira participação, eu peguei a vaga para a Kona, que é o Mundial de Ironman, então é o sonho de todo triatleta. E daí não parei mais, me apaixonei, falei que sempre queria fazer um Iron por ano, que daí eu me achei na modalidade. Nesse tempo também fui para Pequim em 2008, num projeto de jovens atletas de incentivo. Então o governo de Pequim paga. Então eram 600 atletas do mundo inteiro. Do Brasil foi um casal que fui eu e um atleta da canoagem, inclusive. E consegui participar, vivenciei as Olimpíadas como espectadora, mas para dar aquele gostinho do esporte. Então foi uma super experiência. E em 2013 eu comecei a fazer o Ironman, daí não parei mais, fiz sete irons no total, até hoje. Ainda quero fazer muito. E agora eu estou numa breve pausa, que toda mulher sabe que é a maternidade. Então tenho uma filhinha de quatro anos. e agora estou indo para o segundo. Esse ano eu ia voltar a fazer Ironman, era os planos. Aí o Henrico quis nascer, então falei, vai tudo de uma vez, e depois eu volto de vez. Então estou na pausa da maternidade. Gente, que coisa linda. Vamos lá, conta para a gente, Mário, um pouco da sua trajetória. Bom, eu primeiro gosto de me apresentar como professora. Eu sou professora de educação física, sou formada em educação física, concursada pela Prefeitura Municipal de Curitiba. E sempre me meti a ser atleta, amadora também. Comecei um pouquinho mais tarde que vocês. Comecei lá, na verdade, tomar muito mais gosto. Sempre gostei de esporte. Tanto que quando eu estava conversando com a Joyce no camarim, eu falei, nossa, mas eu tinha 13, 14 anos, e eu acompanhava as Olimpíadas. Então eu devo ter visto, com certeza. Com certeza nós vimos. Sim, nós vimos. E eu vi a tatuagem no braço dela, e eu, meu Deus, né? Você fica... É até emocionante. Tô com uma pera aqui na minha frente, né? Mas eu fui vivenciar mais o esporte mesmo quando eu comecei a faculdade de educação física. Eu estudei com a Vanessa Cabrini, com o Luiz Cata Preta, com todo esse pessoal você falou. O celeiro paranaense. Isso mesmo. Ela estava falando do celeiro paranaense. O triatlon aqui foi um marco no triatlon. É... Gigantesco. O Paraná criou bons triatletos. Poxa, que bacana, gente. Gisele Bertucci. É, o Juraci Moreira. Juraci Moreira, Vanusa Maciel, que também é outra maluca. Vanusa acabou de ganhar outra man. Foi, foi. Aí ela falou do triatlon, nossa. E eu me meti no triatlon também, né? Então eu comecei, eu me motivei por essas pessoas. Eu já gostava do esporte, já gostava de acompanhar. Por falta de oportunidade, nunca cheguei a praticar nenhuma modalidade, mas aí na faculdade eu me motivei. E aí eu comecei a fazer o triatlon. Legal. E participei do Sesc, do short, e já estava me preparando para fazer um triatlon olímpico, né? Velocidade, as metragens e tudo isso fazendo faculdade, né? Estudando e entendendo as coisas. Mas aí, em 2006, eu me formei em 2005, em 2006, 49 dias depois de eu subir meu concurso na prefeitura, eu me assentei, né? Me apresento para a diretora com as duas perninhas bonitinhas lá, 49 dias depois, a diretora fica louca, né? Como assim? Porque lá no Tatuquara não ia professor de educação física, nunca aparecia lá para dar aula, apareceu um, fizeram quase, soltaram fogos lá, e 49 dias depois, a pessoa se envolve num acidente de trânsito, eu tinha moto, né? Mas a culpa não foi minha, opa! E aí, em 2006, eu vinha a perder a perna. Mas aí vieram acontecendo outras coisas, né? Eu me recuperei fácil, eu voltei a trabalhar, assumi minha... Dava aula de natação também, academia particular, tudo. O esporte deve ter ajudado muito nessa força interna para voltar a uma vida absolutamente normal, né? Tanto psicologicamente, quanto fisicamente, né? Sim. Você é mais forte, você consegue se reabilitar melhor, colocar a prótese, e mentalmente vocês sabem também que é poderoso, né? Sim, sim. É um poder, assim, de disciplina, e levanta, é um tal de cai, levanta, que você aprende muito isso com esporte, né? As derrotas, as vitórias. É verdade, é verdade. Eu falo absolutamente normal, porque acho que você não deixa de fazer nada hoje, não é? Ah, eu faço muita coisa, hein? Então. Eu só não faço se eu não quiser, daí eu dou... Então! Gente, a mulher que consegue ser, como é que é? Paracanoagem. A gente estava conversando ali sobre a força que tem que fazer nos braços, né? É, e aí, como me envolvi, né, na paracanoagem, como é que foi, assim, em 2006 me acidentei, e aí falei, não, não vou mais correr, é complicado, tal, eu vou nadar, e comecei a nadar o circuito loteria e as caixas paralímpicas, né? Mas aí, também, o tempo foi passando, eu já tinha 30 e poucos anos já, quando eu decidi fazer isso, e aí, mulher mais velha, mesmo no paralímpico, na natação, é complicado, porque ainda são bem jovens, né? É um esporte que... O atletismo e a natação paralímpica são mais jovens. E aí, o Darlan, que é da natação, da DFP, me ligou, Mari, estão querendo alguém pra remar, lá no Parque Náutico do Iguaçu. Só que era barco a remo, não era nem canoagem, não era nem caiaque. Porque estão pensando no Rio 2016, isso foi em 2013, final de 2013. Tá. Comecei em 2014. Eu olhei, falei, já tinha desistido de nadar, estava fazendo travessia no mar só. Falei, não, vou parar de levar a cacete dessas meninas, e eu vou voltar a fazer travessia, que eu ganho muito mais, que é muito mais divertido. É como se travessia fosse calmo, né? Ah, né? Há cementos, né? Mas pra quem era no triáculo? Vocês não têm noção. Pra quem era no triáculo era pra mim. Ah, eu vim em mar de bombinhas, conheço tudo ali. Já nadei muito ali, bombinha, Santa Catarina e tal. E daí, eu fui conhecer, no tal do Parque Náutico, cheguei lá, tal. Passei um mês remando o barco a remo, mas não estava dando muito certo os horários, me colocaram no caiaque. E aí, pra resumir a história, eu entrei no caiaque, e foi, quando eu vi, eu estava classificada pro Rio 2016, com a entrada da modalidade dos Jogos Paralímpicos, que foi a estreia da Paracanoagem, né? Que legal. O Fernando Fernandes ainda remava na época, era um cara que trouxe muito olhar pra Paracanoagem, né? E ele acabou não conseguindo se classificar, mas até hoje é uma lenda, assim, então, o cara que foi o pai, assim, da Paracanoagem. E aí, eu consegui classificar pra 2016, e representei, né? Não tanto da forma que eu queria, mas ela era novata, e acabei não indo pra final, aí eu prometi que eu ia disputar Tóquio e ia disputar a final. Aí, eu consegui ir pra Tóquio e estar entre as oito finalistas. Meu Deus, alguém duvida de que essas mulheres não conseguem quando põem uma coisa na cabeça? E agora eu enchei na cabeça que eu vou pra Paris e vamos tentar, né? Sério, que legal. Ué, vamos tentar. Já tem torcida aqui. E diga-se de Paracanoagem não é no caiaque, né, que ela quer. Olha, menina. Ah, conta, conta, conta. Já tá cheia de ideia, hein, gente. Eu sou do caiaque, mas agora vai entrar a canoa em Paris, que é um outro barco, uma outra embarcação, e eu tô... E é mais complexo? É mais complexo, eu tô tentando me entender com ela, a gente tá numa relação meio confusa ainda. Mas a gente vai se acertar, né? Ela é ruim, eu também sou ruim. Então, ótimo. A primeira definição. Quando a gente brinca assim que é ruim, por quê? Mais complexo, é mais pesado, é o quê? Ela é mais pesada, ela é diferente, ela desalinha mais que o caiaque, ela é desobediente. Entendi. Ela é assim, ela que manda em você. Digamos, tem vida própria. Tem vida própria. Tem vida própria. Então, é uma embarcação, assim, mas deixa ela comigo, a gente vai se entender. Daqui a pouco você vai domar. Tem mais alguns anos aí, até 2024, nem que seja aos 45 do segundo tempo, a gente consegue, de repente, uma classificação. Nossa! Quanto maior o desafio, mais a gente gosta, não é? Eu queria conversar um pouco também, gente, parece lugar comum, mas acho importante dizer isso. Também no esporte, há desafios que são próprios das mulheres, né? Às vezes preconceito, às vezes, enfim, uma série de situações. Eu queria que vocês relatassem, nas áreas onde vocês estão, como é o ambiente, essa coisa do gênero masculino, feminino, se há diferença de tratamento. Alguns esportes, eu estava lendo, que até o público prefere assistir com homens do que com mulheres, que os bilhetes são mais caros para homens quando as provas são masculinas. Então, assim, umas coisas bem malucas. O que vocês enfrentaram? Comece a lembrar aí de coisas, situações. Então, no triatlon é um esporte individual, né? Sim. E são três modalidades. Eu acho que, nesse contexto, o que eu mais lembrei aqui é a questão da segurança. Porque, querendo ou não, o ciclismo, a gente precisa sair na estrada para pedalar. Então, tem esse negócio de segurança, então, de mulher pedalar sozinha e, enfim, correr. Eu moro lá no Cabral, então, tinha uma época que não dava para correr na linha do trem lá, que era perigoso de assalto. Então, é uma mulher correndo sozinha. Então, essa questão ainda é muito presente, né? Então, a questão de segurança, sair correndo na rua. Então, tem ruas que dá, tem ruas que não dá. A gente sabe disso, né? E outro ponto, assim, dessa diferença, no triatlon não tem muita. Tem questão de premiação, que eu acho que é uma polêmica em todos os esportes, né? Então, tem premiação que é e que não é igual. Então, as mulheres hoje estão brigando para ter essa premiação igual. Que daí, lógico, aumenta o interesse na modalidade, né? Hoje, eu participei de um projeto do Mulheres Nutri, que a gente começou um pouquinho antes da pandemia, ele foi até parou, mas a gente tinha feito um levantamento em provas de Ironman, era 20% a participação feminina. É muito baixa ainda, né? Então, você vai ver, no profissional, é menor ainda. Então, essa luta nossa com a premiação, com segurança, então, eu acho que é um dos principais pontos, assim, no triatlon. Mas até o valor, né? O valor que, nos esportes, em caso, que pagam o valor de premiação, é diferente para os homens e para as mulheres. Gente, que loucura isso, né? E por que isso, né? Entendeu? Você pode ver, tem, você acabou de falar na sua modalidade, existe várias modalidades, no caso, que a premiação em dinheiro é maior no masculino. E acho que, em alguns esportes, o próprio salário, né? Também. No futebol, né? O futebol masculino, o futebol feminino. É outra história, né? Isso não deve ser só futebol, hein? Não deve. No ciclismo, também, a gente vê, até, além da premiação, são as próprias provas. Por exemplo, o Tour de France. Não tem um Tour de France feminino, né? Então, as mulheres, a briga no ciclismo é muito grande, elas estão super se unindo, porque as provas, além de, por exemplo, uma prova de ciclismo é 120 para os homens, para as mulheres, eles fazem 70 quilômetros. Tipo, sabe? Então, eles estão brigando ainda por essa igualdade. Tipo, não é uma coisa que a gente... É, parece, porque isso já ficou para trás. Né? Exatamente. Então, premiação, distância, tem bastante... A gente segue na luta. Acho que as mulheres agora estão realmente levantando a bandeira e se unindo, porque juntas, realmente, a gente é mais forte, né? Então, essa união a gente vê muito em vários esportes e o ciclismo é um esporte que a gente vê um movimento, assim, que a gente vai ver ainda muita evolução, porque tem muito o que melhorar. É verdade. Vocês já enfrentaram alguma situação que vocês... Isso aconteceu comigo porque eu estou na categoria feminina. Alguma vez já? Não, a questão de salários, né? No caso do basquete, era bem diferente, assim. Você pegava um salário de hortência, um salário de Oscar. Olha! Eu não sabia. Nós jogávamos na mesma. A Joyce fez uma expressão aqui, ó. É, assim, na mesma época. E a hortência era um dos... Os grandes homens. Era o melhor... E o melhor salário dentro do basquete feminino, justamente, né? O da Paula também. Depois vinham os nós atrás, mas... Ok. Só que era a diferença para os homens e a gritante. E a gritante até hoje, né? E aonde que está essa diferença, né? Por que é chato ver um jogo de basquete feminino? Ah, é legal ver um jogo de basquete masculino, que é força pura, né? E quando você vai ver uma competição no feminino, gente, tem técnica, tem plástica. A técnica é executada perfeitamente, porque a gente não vai ganhar na força. Não vai ganhar na força. Não. A gente nunca vai ganhar na força com o homem. É porque isso é fisicamente comprovado, a mulher é mais coordenada do que o homem. Exatamente, né? Então, a gente tem a coordenação ao nosso favor, a gente tem a flexibilidade ao nosso favor, né? Então, é isso que a gente... E muito, ó, já vou arrepiando. Falou de esporte. É verdade, você falou e eu também senti aqui. Então... Quase como um balé do esporte mesmo, né? Exatamente. É bonito de ver. Não que seja mais, né, gente, aqui, mais do que homem, mas é diferente. É diferente, então, isso que eu falo, não é... Então, por que a diferença? Ah, o masculino é legal, porque é ali na força bruta. Ah, a gente tá lá assistindo um jogo da NBA, tá vendo lá o LeBron, forte pra caramba, e dando pagada. Cara, eu acho legal. Eu falo, nossa, olha o que ele fez, não sei o quê. Mas você vai ver o feminino, nossa, que bonito, né? Que jogada plástica, que assistência bonita, que rebote legal. São... É diferente, né? E se é diferente, é legal, porque eu acho que o diferente é legal. Complebida, claro. Eu acho que a gente, hoje em dia, tem que... É assim, o diferente é legal. A gente sai da mesmice, eu vivo falando isso, eu vivo falando no trabalho. Não faz o mesmo. Vamos fazer o diferente. A gente pode fazer o diferente. Vamos fazer o diferente. E eu acho que as mulheres são muito preocupadas com isso, em fazer a diferença, em ser o diferente. Se a gente está fazendo o diferente e eles estão fazendo força, ok. Os dois estão fazendo algo. E o salário pode ser, no mínimo, igual. Ou que seja equivalente. Eu acho a tal da meritocracia, né? A meritocracia, eu acho o melhor de todos. Se você chegou lá, se você está um patamar acima do meu, você é um homem porque você está aqui, porque você tem um desempenho, um resultado melhor que o meu, dentro da sua categoria. Agora, se eu tenho o mesmo resultado na minha categoria, o salário tem que ser igual. Tá certo. Entendeu? E isso é para tudo. Porque eu falo, a vida e a educação que a gente tem como atleta, a gente leva para a vida, né? E é a educação que você vai passar para os seus filhos, é a educação que você passa para os seus atletas lá, dando aula, é a educação que eu passo para os nossos lá, dando, é que fazem aula com a gente lá. Então, a gente tem que fazer a diferença. Bacana, gente, que hoje vocês conseguem passar isso para a nova geração. Você teve alguma experiência parecida, Mari? Olha, tem uma situação bem interessante, que aconteceu recentemente. Nós agora estamos com uma supervisora na Paracanoage. Uma mulher. Então, quando você me falou que também está nesse caso, isso, eu achei, eu penso assim, quanto mais mulheres nós tivermos nesses cargos, mais vai ser fomentado a participação feminina. Você entendeu? E eu estou sentindo isso nessa nova gestão da Fátima Fernandes, que é uma professora conhecida aqui em Curitiba, foi minha professora na formação de educação física, e hoje ela é a nova supervisora da modalidade. Então, você vê essa questão, ela já começou no detalhe, e ela mudou a cara da medalha já, para começar a conversa. Sério? Então, a medalha já veio linda. Detalhes pequenos. Escrito, por exemplo, ouro. Coisa que só nós, só a gente dá valor, né? Ah, não, um comércio não, né? Por favor. Não, olha só. Eu adoro. Escrito ouro, que por acaso eu peguei duas, né? Ouro. Insuportável. E embaixo, insuportável. E embaixo, em braile. Uau! E ela falou que vai ser uma exigência. Uma medalha olímpica. Que isso vai nas medalhas olímpicas também, não só nas paralímpicas. Ela falou isso aqui, ó, eu vou exigir. Eu falei, cara, essa medalha tá linda, foi a medalha mais bonita, tá mais bonita que a medalha do mundial até. Então, começou por aí. E aí, eu tô vendo que na gestão dela, ela quer levar a mulherada pra água. Ela quer arrastar, ela quer aumentar a categoria, ela quer encher as raias. E... Tanto que ela... Eu tô começando na canoa agora. Ela tá me incentivando. Ela já veio atrás de mim. Tudo bem que me jogou a pressão danada já nas costas, né? Já me botando até como medalhista em Paris já. Caramba, menina! É, já veio me jogando 200 quilos nas costas já. Mas tudo bem, eu falei que eu vou aceitar a pressão dela. Mas eu vejo que é uma pressão porque ela tá botando fé, porque ela quer muito uma mulher no pódio paralímpico na paracanoagem, porque não tem ainda. Então, as edições de 2016 e 2021, hegemonia masculina. Então, ela quer muito. Eu acredito que ela vai fazer esforços pra que isso aconteça. Então, quanto maior a dirigência feminina no esporte, eu acredito que melhor vai melhorar. Vai aumentar a participação. Vai aumentar a participação, vai massificar mais. Eu fiz um curso no COBE, no Comitê Olímpico Brasileiro, de gestão e marketing, né? Hoje eu trabalho com marketing esportivo. E lá dentro do COBE, eles têm um comitê feminino, que é muito legal, que é justamente com ex-atletas. A Hortência, quem estava na minha turma era a Daiane dos Santos. Então, você vê esse movimento internamente, que é justamente quanto mais mulher na gestão, esse olhar de back-off, assim, então, vai fazer diferença na frente e em tudo mais. E como técnica, né? Exatamente. Eu fiz o de gestão esportiva. Vamos lá. Como a gente já me deram um sinal aqui, daqui a pouquinho está terminando o meu tempo. Eu não queria terminar essa conversa, porque aqui tem muita conversa. A gente dá pra fazer mais uns cinco podcasts. Contando alguma coisa que, assim, eu imagino a quantidade... Porque o esporte, ele está muito relacionado à emoção, né? É emoção à flor da pele. Algo que marcou muito a sua vida, nas competições, nessas experiências. Ah, eu acho que foi a participação no Mundial de Ironman. É a segunda vez que eu fui, em 2016. E eu tive a oportunidade de largar junto com a minha irmã. Eu tenho uma irmã que é três anos mais velha. E ela se classificou para o Mundial. E eu falei, não, preciso também conseguir a classificação. E a gente acabou largando junto. E a gente comentou, assim, ah, a gente podia chegar juntas e tal, mas Ironman é uma prova de dez, doze horas. Ele falou, ah, não vamos prejudicar a prova uma do outro. No fim, aconteceu várias coisas na prova. Meu pneu furou várias vezes. E daí, enfim, ela me passou. Acabou que a gente se encontrou na corrida. A gente fez a maratona inteira do Mundial Juntas. E cruzamos a linha de chegada do Mundial Juntas. Então, eu acho que isso é o máximo. Foi um marco mais... Seu olhinho está até brilhando, Dina. Ah, que coisa linda. A chegada do Mundial já é especial. Ainda com a minha irmã, muito legal. Foi bem legal. E você, Mário? Relata aí pra gente. Pra mim, foi as duas classificações, né? Cada uma teve um gostinho diferente. No Rio 2016, foi a primeira. Era no Brasil, era a entrada da modalidade. Eu tinha... Eu era baby ainda. Estava aprendendo a remar, né? Tinha o quê? Um ano e... Dois anos que eu estava remando. E já consegui se classificar pra um evento como esse, né? Devo isso a toda a minha carga que eu tinha antes de ir com o atleta amadora, né? Porque, na verdade, todo atleta amador, ele quer ser um atleta profissional. Essa que é a verdade. Ele é um aspirante. É o sonho da vida dele. É que ele não consegue, ele não tem tempo, ele prioriza outras coisas. Mas o que ele quer mesmo é viver o alto rendimento. Então, pra mim, viver o esporte de alto rendimento, não só a minha participação nos jogos, nas duas edições, mas em todos os mundiais, tá aqui no meu braço tatuado, a todos os países que eu passei, né? Que eu quero ver se eu consigo preencher, né? Que daí vem até aqui e finaliza. Vai faltar. Não, continua. Vai faltar. Nossa, eu acho. E eu tenho aqui Canadá, Colômbia, Dinamarca, Alemanha. Tem que dar um zoom nessas tatuagens aqui, pelo amor de Deus. É maravilhoso. 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 A minha aqui é de Kona também, ó. Olha, é? Eu tinha visto já. Eu tinha visto esse aluno lá. Isso aí tem algum significado. Então, todos os mundiais que eu passei, assim, foi a realização do sonho de viver o alto rendimento. Acho que viver o alto rendimento foi surreal. Classificar pra Tóquio também foi um outro momento, né? Eu estava mais forte, eu estava mais experiente, eu era outra atleta. E as outras atletas também, a categoria cresceu muito, as atletas vieram mais fortes. Hoje tá surreal também a categoria, tá muito forte. Então, foi uma conquista mais gostosa ainda, porque a briga foi de cachorro mais grande ainda, né? Então, foi mais legal. Se for ver doido, quanto mais difícil, mais elas gostam. É, é, é. Vai entender esse negócio. A letra não é gente. Não é normal. Não é eu? Não, não. Por isso que eu falo, hoje eu gosto, eu gostei mais da classificação de toque. Pô, mas não foi mais difícil? Foi. Foi muito mais difícil, foi muito mais difícil que 2016, né? Mas eu gostei mais. E por isso que eu gostei. Por isso que eu gostei. Por isso que eu gosto. Exatamente. É. Quanto maior o desafio, quanto, é, eu falo, atleta não é gente, eu uso essa frase sempre pros nossos atletas, eu falo, atleta não é gente, não queira colocar atleta e gente, é outra coisa. É um diferenciado. É um ser totalmente, quem é um maluco que acorda todo dia cedo, sai da cama cedo, fica cheio de dor, mas é dor gente, não tem onde não dor, dói, dói, pra sair da cama dói, pra ir no banheiro fazer xixi dói, dói, você tá com sono, você tá cansado, você levanta, saindo da cama e falando, não vou, não vou, não vou, não vou, e vai, e vai, e daí sai de lá, não vou, não vou, não vou, e vai de novo. E nega entrevista. Não, 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 é no horário do treino? É, não, não, de jeito não. Eu faço isso, eu cansei de fazer isso. Mas todos fazem. Eu sou bem, ó, vou defender a empresa aqui. Mas não, ó, fica a dica, tá, fica a dica pra vocês, não mexam com o atleta quando ele está treinando, ou quando ele está prestes a competir, porque ele está concentrado pra entrar na competição, não mexam com ele. Não quer fazer entrevista, não quer fazer nada. Isso, e não tire ele de um treino pra dar entrevista. Não, não gosta bem. É no horário do treino? Ah, então não vou, não. Vai cair com o outro aí. Tá, fica o certo. Exatamente. Qual foi o seu grande momento? Ai, gente, olha... Tem muitos, tá, gente? Eu sei. É, a minha história é longa, então até cheia de momentos. Então, assim, desde muito novinha, quando eu comecei a competir, eu falava que eu queria estar na seleção brasileira, né, que eu queria jogar a Olimpíada, tanto que quando eu saí daqui de Curitiba e fui pro interior de São Paulo, eu falei pros meus pais, se daqui um ano eu não estiver na seleção brasileira, eu volto. E eu falei pro meu pai, assim, olha, é certeza que daqui uma semana, um mês, eu vou estar ligando pra você ir me buscar e você não vá. No dia seguinte eu tava ligando pra ele ir me buscar. Pelo amor de Deus, eu ia me buscar. E meu pai, não, 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 não. Agora você foi, fica. Força, não sei. E um ano depois eu tava na seleção, eu já era da seleção brasileira juvenil, aqui no Paraná, e aí eu fui, e eu fui convocada pra primeira seleção brasileira adulta. Então foram uma série de momentos, assim, que foram muito emocionantes, e Olimpíada sem dúvida é o grande momento do atleta, né. Ok, o Pan-Americano foi uma coisa, assim, muito emocionante, muito, Fidel Castro tentando sabotar a gente, pra gente perder o jogo, e toda aquela série de coisas, e a gente iluminadas naquele dia, mas estar numa Olimpíada, você estar numa Vila Olímpica, né, Mari? Uma Vila Olímpica. Não, a Vila Olímpica é algo surreal. Eu lembro, eu olhava assim, Dream Team, gente. É energia, né? É, o Dream Team americano original, sabe o que é Magic Johnson, Larry Bird, eles passando assim do meu lado, e eu falo, não, assim, eu falei, como assim, isso, como assim, né, eu, uma relis mortal, tô aqui. Eu tava assim, daí, passa uma vara gigante, assim, eu falei, nossa, mas o que é isso? Daí era, Serguei Bubi, cara, eu fiquei, gente, como assim? E eu tô aqui no mesmo lugar que ele, tanto que, né, em Barcelona, a gente ficou em sétimo, eu falo, eu tenho uma medalha de participação, mas é guardada com todo carinho, como se fosse uma de, né, de premiação, porque, eu falo, foi uma vitória estar lá, mas você chegar lá e ver aquele sonho realizado, né, de criança, de você querer, e eu falo que eu queria mais uma chance, mas era de voltar no tempo, porque eu acho que eu não aproveitei tudo. Eu devia ter aproveitado, não é? Não fica essa sensação? Eu acho que eu não aproveitei, eu acho que eu não tinha noção. É que eu não tinha noção da grandeza da coisa, não, sério, eu acho que... Mas é que durante as provas é muita pressão também, né? Não, e nenhuma de nós tinha noção da grandeza da coisa que estava fazendo, foi a primeira vez que o basquete feminino foi pra uma Olimpíada, nunca tinha conseguido classificar, a gente nunca tinha estado numa vila olímpica, nada, então foi a primeira vez, em 92 foi a primeira vez, a gente chegou lá e ficou assim, e aí ficou assim, esqueceu de jogar, né? Tanto que depois em Atlanta já consegui uma colocação melhor, mas daí eu já tinha, já estava grávida, e eu joguei até o quarto mês de gravidez, joguei, foi, foi, muito legal, até o quarto mês de gravidez eu joguei, daí o obstetra falou melhor agora, porque basquete, cotovelada, bolada, vai ser perigoso, mas a minha filha ficou ali comigo, e foi uma experiência incrível, então assim, não só a Olimpíada, mas participar de campeonatos com a minha filha, tanto que eu sempre falo pra ela, eu falo assim, ah, tá vendo aí esse campeonato e tal, porque você estava aqui dentro junto com a mãe, você jogou junto com a mãe, falei, você balançando aqui dentro, filha, mas é, nossa gente, que coisa linda. Depois que, eu tenho uma filha de quatro já, né? E eu, a primeira prova que eu fiz, e cruzei a linha de chegada, porque no teatro, algumas provas elas podem cruzar junto, ela veio correndinho do lado, falei, a melhor foto que eu tenho. Não é emocionante? Ah, eu acho, eu falo, filho, filho tem essa magia, né, que faz a gente, eu falo até hoje, ela, ela coloca, eu falei pra ela, né, que eu vim aqui conversar com vocês, tudo, aí ela colocou lá no Instagram dela, foi bem no dia que tava aquele negócio lá do top one da Anitta, dela assim, mamãe Anitta, aí eu, ah, meu filho, filhos, filhos, gente, filhos, gente, olha que beleza. Gente, pra gente fechar então, tá? A gente sabe que mulher no esporte e o esporte no Brasil ainda é um grande desafio, o que que vocês diriam aqui rapidinho pra fechar pras meninas que hoje sonham em estar no esporte e seguir carreira no esporte? Quem quer começar? Ah, eu acho que, eu acho que já foram quebrados muitos tabus, muitos paradigmas, né, eu acho que hoje uma mulher, ela treina tanto quanto um homem, ela tem a mesma carga de volume de treinamento, eu sei porque eu convivo com o universo masculino e feminino, olímpico e paralímpico da canoagem, no clube que eu treino tem os atletas olímpicos também, então a gente treina o mesmo volume do que eles, a mulher ela treina o mesmo número de horas, a mesma, né, a mesma carga de treinamento, então acho que já foi quebrado tantos tabus, tantas coisas e vamos parar de besteira e vamos vamos treinar e vamos competir, vamos buscar atleta e bola pra frente. A única diferença é que às vezes você vai ter que parar um tempinho pra ter um babyzinho, depois você não, mas volta, volta, volta. É isso que nós estávamos falando lá dentro, que a mulher ela, muitas vezes, ah, por que que tem mais homens do que mulheres? Muitas vezes é por causa disso, a mulher ela tem que abdicar, né, muitas vezes fazer escolhas, né, vou fazer uma pausa, ou vou parar, já vi jogadora de vôlei falar, não, ainda tinha lenha pra queimar, mas vou parar porque agora eu quero ser mãe, agora eu quero cuidar da família, e mulher tem disso, né, o homem é totalmente. Muda nada, pra eles não muda nada. Não muda nada, continua, né, vai lá tá com 80 anos e querendo competir. Isso. Agora a mulher ela tem, isso, eu acho que isso é um algo que dá uma diferença, assim, por isso tem mais homens aí. puxar os pintinhos no Ninho. É isso? É isso, a minha dica é não desista e eu acho que o mais lindo que é a mulherada se unir, né, que eu acho que é, já tá muito em evidência isso, a mulherada tá se unindo, então a gente continuar na luta juntas pra ver o esporte cada vez com mais igualdade. Exatamente. O que que eu falo pras nossas meninas? Que hoje eu trabalho com rendimento, mas é na natação, né, e eu falo pras nossas meninas lá, é o nome de um livro, não lembro quem é autor agora, fugiu, quando vocês estavam falando eu tava tentando lembrar, mas é simples, gente, meninas boazinhas, elas vão pro céu, as más ganham medalha. O livro, na verdade, meninas boazinhas vão pro céu, as más vão à luta. E eu fiz uma pequena adaptação e elas, ó, já tô arrepiada de novo, porque o valor de esporte é emocionante, né? Muito, muito, muito obrigada, foi um prazer enorme falar com vocês aqui, parabéns de novo por todo o sucesso, pela trajetória de vocês e que vocês continuem levando essa energia pra outras mulheres, pra, tipo, se jogarem, tipo, vá, depois você vê o que que dá. Obrigada pela oportunidade de a gente tá falando, né? Muito bom mesmo. De mulher do empoderamento e do, né, do que o esporte feminino cada vez crescendo mais. Muito obrigada mesmo por darem a oportunidade de a gente falar. Que bom, né? E a gente se vê no próximo podcast do AMI. Se continue conosco acompanhando as nossas produções, os nossos conteúdos. Tchau.